Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, quais mudanças irão acontecer nos próximos sete dias, tá pessoal? Vamos descobrir quais são as mudanças que irão acontecer nos próximos sete dias na sua vida amorosa? Você vai mentalizar a sua situação amorosa, vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos descobrir quais são as mudanças que irão acontecer nos próximos sete dias na sua vida amorosa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Para você que quer fazer uma consulta particular, o WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, em especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom pessoal? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Bom, o que vai acontecer, quais são as mudanças que virão em sete dias na sua vida amorosa? Nos próximos sete dias, o que pode acontecer, gente? Vou tirar o conselho também para vocês aqui, tá? Canal Enigma do Oriente, obrigado por compartilhar, obrigado por dar seu like, obrigado por contribuir com o canal, tá bom? Qual as mudanças irão vir nos próximos sete dias na sua vida? Mentaliza a sua situação e vamos descobrir. Bom, três opções estão aqui pessoal. Opção 3, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha marrom. Opção 1, a pedrinha branca. Vou afastar as duas opções. Vou dar continuidade para que o nosso vídeo não fique longo, porque aqui são vídeos curtos, porém objetivos. Opção 1, a pedrinha branca. Quais são as mudanças que virão no seu caminho nos próximos sete dias? Vamos ver? Para quem escolheu a opção número 1? Presta atenção, gente. Vamos ver o que o universo está trazendo para você nos próximos sete dias. O que vai acontecer na sua vida amorosa? Estão curiosos? Curiosas? Vamos descobrir. Vamos descobrir. E aqui o conselhinho. Bom, para você que optou aqui pela opção número 1, o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Eu vejo você tendo vitórias nos próximos sete dias. Alguma coisa que você quer muito vai acontecer. Eu vejo uma notícia favorável chegando, tá? Que vai te deixar muito feliz, tá? Vejo que você está numa nova etapa, numa nova energia. Você está com energia de sucesso. Você está com uma energia de satisfação, de alegria e de realizações, tá? Vejo você celebrando muito. A energia que está é fantástica. Nos próximos sete dias, você terá alguma notícia que vai mexer muito com o seu lado emocional. Você vai ficar muito feliz, tá? É alguma coisa que você quer bastante, bastante. É uma notícia que vai te deixar muito feliz aqui. Para a maioria das pessoas, é uma coisa que você vem pedindo a espiritualidade, tá? Pode ser um recomeço. Pode ser uma renovação. Ou uma reconciliação. Ou início de um relacionamento. Aqui, a energia está muito forte para uma reconciliação. Alguém pode estar voltando para a sua vida. Ou você pode estar iniciando um relacionamento novo, tá? Vejo que você está no racional. Você é uma pessoa que está querendo um sentido novo na sua vida. Você descobriu o que você quer, o que é melhor para você. Vejo a sua energia maravilhosamente perfeita nesse momento da sua vida. E você tem conexão de pensamentos com uma pessoa que você gosta muito. Toda vez que você pensa nessa pessoa, você acaba puxando ela. Vejo que você vai ter segurança e estabilidade. Vejo que você está no controle sobre a sua vida. Você controla tudo nesse momento. Você descobriu o que você quer para você. E isso vai te trazer benefícios. Nos próximos sete dias, você realmente sabe o que quer. E você vai ter uma grande surpresa aí. Vejo que você vai ter uma mensagem de alguém que está longe de você. A pessoa que está distante de você vai te enviar uma mensagem aí, tá? E vai se movimentar com rapidez. Você vai ficar mega feliz com essa notícia que vai chegar. E vejo também que você agora, você está completamente convicta do que você quer, tá? E vejo a energia favorecendo você a conquistas amorosas de alguém que você gosta, de alguém que você está conhecendo. Você está com a energia de conhecer novas pessoas também ou reconquistar alguém que já passou na sua vida. Você ficou muito tempo parada e agora você se libertou daquela energia ruim que você estava. Para a maioria das pessoas agora, você está poderosa ou poderoso. Qual o conselho do universo para você? Noivado, sua vida amorosa está acendendo o nível mais alto de compromisso. Olha isso, pessoal. Vai ter notícias aí de um relacionamento novo ou de um relacionamento antigo que vai ter um fruto maravilhoso. Eu vejo você realmente começando um relacionamento. Não falei para você que a energia está de sucesso? Parabéns para você que optou pelo montinho número 1, hein? Energia maravilhosa. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. É especialidade amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês, tem uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Sem necessidade de marcar uma consulta. Sobre trabalhos eu só falo depois da consulta, tá, pessoal? Opção 2, a pedrinha marrom. O que está por vir no seu caminho amoroso nos próximos sete dias? Mentaliza a sua situação. Traz energia aqui para a mesa de jogo. E vamos descobrir, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Obrigado por deixar o seu like. Obrigado por contribuir com o canal. E obrigado por fazer parte da nossa família Enigma do Oriente. Para você que escolheu aqui a opção número 2. Quais são as novidades na sua vida amorosa nos próximos sete dias? Gente, vejo notícias de uma pessoa cheia de fogo. Uma pessoa ocupada, que estava sempre ocupada. Que agora vai arrumar um tempo para você. Olha isso, ó. Vejo você recebendo uma notícia de uma pessoa muito apaixonada por você. Para muitos aqui, eu vejo um início ou reinício de um relacionamento. É um início de um relacionamento onde você vai ter muitas notícias boas. A pessoa está com o coração curado. Vai trazer notícias que vai mexer com a sua mente. Vejo você se envolvendo com muita vontade, tá bom? Vejo aqui que você vai ouvir a sua intuição e vai se entregar para esse amor, tá? Vejo que você vai pensar com calma e vai ter clareza para poder realmente fazer o melhor para você. Você tem muita paixão por essa pessoa também. Por isso que eu vejo que essa pessoa em você vai ter um florescimento, vai florescer esse amor de vocês, tá? Eu vejo uma oportunidade maravilhosa para você demonstrar esse amor e essa pessoa também. Essa pessoa caiu a ficha, que ela gosta de você, tem sentimento por você. É uma pessoa que ela está ansiosa para te ver novamente. E aqui eu vejo que essa pessoa vai te propor um compromisso. É uma pessoa que acha que é o seu dono ou sua dona, uma pessoa um pouco orgulhosa. Porém, a pessoa sabe o que ela quer. E ela quer um reencontro com você, quer um reinício ou início. Ela vai te propor uma plenitude, uma alegria, porque ela vai te propor um relacionamento. Muitos aqui já tiveram alguma coisa e ela quer uma reconciliação. Para quem não teve nada, essa pessoa vai querer assumir você, tá? Essa pessoa já vem planejando isso, está na ideia dela, tá? Aqui tem muito equilíbrio para acontecer isso o mais rápido possível. Então, grande probabilidade de acontecer isso nesses próximos sete dias, tá, pessoal? Essa pessoa vai se movimentar com certeza do que ela quer, tá? Ela sabe o que ela quer e ela vai querer marcar um encontro com você para poder falar com você. Vejo ela trazendo aí oportunidade de trazer uma estabilidade para vocês dois. Aqui, gente, ela vai querer um relacionamento sério com você, tá? Para a maioria das pessoas, vai receber um convite de um relacionamento sério, tá bom, gente? Recado do universo para vocês. Decepção. Alguém está usando uma falsa máscara nesse relacionamento. Ou seja, essa pessoa veio passando por certas situações, tá? Aonde foi preciso ela se afastar de você e agora ela volta de uma forma diferente. Por quê? Talvez na primeira instância que vocês estivessem juntos, essa pessoa não foi honesta com você. Aí houve esse afastamento, houve esse desdistanciamento de vocês aí e agora essa pessoa, a ficha dela caiu. Quando ela se afastou sentindo amor por você, fez ela ter uma clareza do que ela sente. Depois que te perdeu, depois que se afastou, ela acordou para a vida e agora ela vem tentando mudar essa situação aí. O universo é perfeito, gente. O universo fala com a gente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular, tá? Outra coisa que estão falando. Essa pessoa pode ter se decepcionado com alguém. Por isso que está voltando para a sua vida também, tá? Falaram no meu ouvido aqui agora e eu estou falando para vocês. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas. Tenho uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, ok? Opção 3, a pedrinha azul, gente. Vamos descobrir o que vai acontecer na sua vida amorosa nos próximos sete dias. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. Vem comigo que no caminho eu te explico. Enigma do Oriente, pessoal. Bom, obrigado pelos likes, obrigado por você participar do nosso canal de forma direta, tá? Obrigado por compartilhar o vídeo, obrigado por ativar o sininho. Essa pessoa do Montinho 3 aqui, pessoal, o que vai acontecer na sua vida nos próximos sete dias? Pedido de namoro, um reencontro, uma reconciliação ou o início de um relacionamento com muita harmonia. Vejo que tem uma pessoa que já te observa e estuda a possibilidade de ter um relacionamento com você. Essa pessoa, uma pessoa que passou por sérios problemas, está se sentindo arrependida por alguma situação ou possivelmente se separou de alguém. Vejo que ela está buscando o equilíbrio disso aí para poder fazer as coisas diferentes. Ela vem para o seu caminho te ofertando amor, querendo sim um início com você ou um reinício. É uma pessoa que vocês vão viver momentos muito apaixonados juntos. Eu vejo o universo ajudando vocês a ficarem juntos. Por quê? Essa pessoa tem muito arrependimento por alguma coisa que fez com você ou por ter perdido a oportunidade de ter ficado com você antes, para a maioria das pessoas. Gente, não tem como combinar com todo mundo porque são muitas pessoas. Encaixa a sua realidade aí. Vejo que essa pessoa longe de você, ela entra em conflitos, ela cria barreiras na vida dela. E ela pensa demais em você e vejo que ela quer consertar isso. Ela até tem outras opções, porém só você interessa a ela. Você não sai da mente dela, você perturba demais a mente dela. Essa pessoa é louca por você, tem muito tesão e quer te encontrar, quer estar com você. Qual o recado do universo para os seus próximos sete dias? Veremos aqui. Presta atenção, as bandeiras vermelhas, os sinais estão alertando você. Ou seja, gente, você está recebendo aviso sobre essa pessoa aí, tá? Aí você tem que entender o quê? O universo está te dando sinal. Se a pessoa quer retornar para a sua vida, cabe você saber se você quer de volta ou não. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa vai te dar sinal que quer ter alguma coisa com você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like. Um abraço. E aí Obrigado.